Irmãos, nos libertando do nosso pecado, nos fazendo novas criaturas, filhos de Deus em Cristo Jesus, tudo isto porque Deus é amor. Imagina só, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre o amor sublime do Pai, né? Aí no nosso boletim, nós vamos analisar um pouquinho mais do amor do Pai, para que a gente possa crescer mais no seu amor. Irmãos, se existe uma coisa que temos que crescer, é no seu amor. Como que nós podemos crescer no amor do Pai? Conhecendo o Pai, o Pai é amor, Deus é amor, 1 João 4, Deus é amor. Então quanto mais nós conhecemos o Pai, mais conhecemos o seu amor. Então isso é um privilégio para nós, os seus filhos, porque nós temos um Pai, que ele não é nada mais, nada menos do que amor. E ele não faz outra coisa, a não ser nos amar. Então vamos ler aqui, irmãos, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, vamos ler juntos. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, no nome de teu Filho Jesus, nós entregamos nas tuas mãos ao Pai, esse tempo que vamos passar aqui meditando na tua palavra. Pai, que teu Espírito venha trazer direção, venha trazer revelação, venha trazer, oh Pai, entendimento espiritual para cada um de nós, para que possamos contemplar, além da letra, a ti mesmo. Pai, nós confiamos a tua palavra a ti mesmo, porque ela é a tua palavra, tua palavra que é viva e eficaz, que é penetrante. Por isso, desvenda os nossos olhos, oh Pai, nessa oportunidade, para que possamos contemplar as maravilhas da tua palavra. E meditar no teu grande amor, oh Pai, isso que faremos hoje, com a ajuda do Senhor. Por isso, Pai, ministra os nossos corações, trazendo edificação. Pai, obrigado, porque nós somos possuídos pelo teu amor. Fala com cada um de nós, pelo teu Espírito, na revelação da palavra. É o que nós te pedimos, em nome de teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, essa palavra aqui, o amor sublime, ele é um amor maior, um amor grande, um amor que não se pode ser comparado com absolutamente nada. E o amor, ele é o argumento irresistível. Se você parar para pensar, você vai entender. Quando conhecer a lei, o amor, ele é um argumento irresistível, porque ele é a síntese do cumprimento de toda a lei. O cumprimento da lei é o amor. O amor. Quer cumprir toda a lei? Não se esforça para fazer isso, para fazer aquilo, não. O cumprimento da lei é o amor. Quando nós amamos ao Pai, amamos nossos irmãos, porque é impossível nós não amarmos a Deus e não amar os nossos irmãos. Quando nós amamos o Pai, amamos nossos irmãos, nós temos cumprido toda a lei e os profetas. Esse, o Senhor Jesus resumiu toda a lei e os mandamentos da palavra em um só mandamento. Novo mandamento vos dou. Esse novo mandamento vos dou, cobre todos os outros mandamentos, porque o amor, ele cobre. Não encobre, ele cobre. Multidão de pecados. Que lei bendita nós temos na pessoa de Cristo. A lei do amor. Então, nesse amor que nós podemos descansar. Não é muitas vezes. Paulo fala em 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito. E o apóstolo Paulo nos exorta que amemos o Senhor. Que amemos o Senhor. E para amar o Senhor, temos que ter relacionamento com Ele. Temos que ir para o nosso quarto, não para pedir coisas. Mas para dizer, Pai, fala comigo. Pai, eu quero te conhecer. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais o amor dEle vai ser aumentado em nós. Não o nosso amor humano de afetividade. Mas um amor divino. O amor ágape. O amor que não tem fronteiras, não tem barreiras, não tem raças, não tem preconceitos. Um amor que ama. Que maravilha, irmãos. Nós, povo do Senhor, conhecer este Deus de amor. Então, toda lei se resume em amar ao nosso Pai. Quando nós amamos ao nosso Pai, nós nem precisamos ficar preocupados em amar ao nosso próximo. Porque quem ama a Deus, ama também aquele que dele é nascido. Porque nós estamos ligados. Porque o Espírito Santo, quando cremos no Senhor, que morremos e ressuscitamos com o Senhor, o Espírito Santo nos une ao cabeça. Se nós estamos unidos ao cabeça, consequentemente, nós estamos ligados uns com os outros. Vocês estão me compreendendo, irmãos? E essa ligação, ela é indissolúvel. Não se desfaz mais. Se você é filho. Agora, quando de fato nós não cremos nessa verdade, nós podemos ter conceitos a respeito do amor. Então, isso vai gerar em nós, muitas vezes, divisões. E Paulo, ele vai dizer o seguinte, que não haja entre vós divisões, que vocês nunca se esqueçam, que vocês são amados. Olha, se você ler o Evangelho de João, você vai perceber ali, que como João, ele se sentia tão amado pelo nosso Senhor Jesus. Ele vai, sempre nós vamos encontrar no seu Evangelho algumas expressões assim. Aquele a quem Jesus mais amava. Então, ele era mais amado do Senhor Jesus. Isso é o que ele percebia, é o que ele sentia. Né? Naquela grande ceia, na mesa do Senhor, João, então, ele declinou sua face no peito do Senhor Jesus. Imagina só, que afetividade maravilhosa. Como que o Senhor Jesus, com as suas palavras, encantava João. E João era uma pessoa muito ruim. Ele é o apóstolo do amor. Mas, teve uma determinada feita, quando então, os samaritanos ali, não receberam Jesus lá. Ele disse para o Senhor Jesus assim, Mestre, o Senhor quer que eu ordene, peça ao Deus, para que mande fogo do céu, para consumir aqueles, aquele povo que te rejeitou. Jesus vira-se para João e fala assim, João, de que espírito vocês sois? De que espírito você é? O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. Veio para salvá-las. Então, irmãos, João, conhecendo tanto o Senhor, o Senhor Jesus, ele podia então declinar ali no peito de Jesus Cristo. Imagina só, que privilégio para João poder colocar o seu ouvido no peito de Cristo, do Senhor Jesus, e ouvir os batimentos cardíacos do Criador de toda, de todo esse universo. Claro que ali era o Jesus, homem, o Cristo estava dentro dele, que ninguém via, só mesmo os demônios. E aquele, quando o Pai quisesse revelar, que ele revelou para Pedro, quando Jesus fez aquela pergunta, Quem vocês, quem diz os homens a meu respeito? Falaram Jeremias, Elias, um dos profetas, mas vocês, quem, o que vocês dizem a meu respeito? Então, o Pai soprou no ouvido de Pedro, esse aí é o Cristo, meu filho. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É? Mas, irmãos, hoje o nosso Senhor Jesus, ele está sentado a desce do Pai, glorificado. Então, Deus concedeu a João, mais um privilégio, quando ele já estava bem adiantado em dias, aproximadamente 90 anos, ilhado ali na ilha de Pátimos. Ele teve uma visão, né, do Senhor, visão das coisas que iriam acontecer em breve. Então, o Pai deu a ele esse privilégio, para que ele pudesse escrever, então, o livro de Apocalipse. Só que, naquela linda visão, ele contemplou o Cristo Jesus. Antes, João vivia com Jesus Cristo. Mas, quando ele teve aquela visão do Cristo Jesus, glorificado, o que aconteceu com João? Se você ler o primeiro capítulo ali de Apocalipse, você vai perceber, a partir do versículo 15 em diante, que, quando João o viu, ele caiu a seus pés, como morto. Então, o Senhor Jesus veio e tocou nele. Então, ele caiu, porque, ainda que, naquela linda visão, João não tinha sido glorificado ainda. E nós, irmãos, isso aqui, é promessa do Senhor na sua palavra, que nós, os que cremos no Senhor, contemplaremos o Senhor, face a face. Porque nós iremos receber um corpo glorificado. Glorificado. Um corpo semelhante ao corpo da sua glória. E vamos, e este corpo glorificado, não vai mais sofrer, nenhuma corrupção do tempo, não vamos mais envelhecer, não vamos mais sentir dor, não vai haver morte, nem luto, nem dor, nem ranger de dentes. A única coisa que vai ter no céu, é uma coisa chamada, alegria perpétua, e delícias perpetuamente. A alegria plena e perpétua, e delícias perpetuamente. Percebe, irmãos? Então, o que nós temos neste mundo? Aflição, sofrimento e dor. Mas, aquele dia, eu creio que logo vai chegar, irmãos. Porque nós estamos vendo, este tempo, que antecede a volta de Cristo. As profecias estão cumprindo rapidamente. Tudo está acontecendo para que, então, a volta de Cristo venha. A violência está se multiplicando. A partir do momento em que a igreja almeja este crescimento da maturidade espiritual, o Senhor começa a fazer todo o planejamento. Ele começa a soltar as amarras. Então, o povo vive da forma que quer viver. Então, a violência está aumentando consideravelmente. Nós vimos, aqui, esta semana, tratando com alguns irmãos, sobre os milagres do Calvário. Nós tratamos sobre os terremotos, princípio das dores, fome, espécie de terremotos em vários lugares, indício da volta de Cristo. No Brasil, tremeu a terra em muitos lugares, já. Então, irmão, o Senhor está às portas. Por quê? Porque a igreja está apressando a vinda dEle. De que maneira? Vivendo em unidade, amando o Senhor, amando uns aos outros, tudo isso, irmãos, apressa a volta de Cristo. Isso é tão maravilhoso, para todos nós, seus filhos. Então, o mundo, ele está, hoje, repleto de ruínas. Por quê? Porque aquele amor Eros, ele prometeu muitas coisas. O amor Eros. Mas ele não forneceu nada para satisfazer este amor. É só promessa. Temos o amor filé, o amor de amigos, o amor de afetividade. Temos também o amor Storge. O Eros e o Storge são muito parecidos. É o amor entre casais. Mas o Eros promete, promete, mas não consegue cumprir. Então, nós temos na pessoa do Pai, que é amor, o amor Ágape. É o amor incondicional. O amor que ama. Não é o amor de sentimento. Esse é o amor Storge. Esse é o amor Eros. O amor filéu também, envolve amizades, sentimentos. Mas o amor Ágape é um amor, é um amor sacrificial. 1 Coríntios 13, 7, a Bíblia diz assim. O amor, tudo sofre. O amor, tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. E tudo suporta. E o amor, este amor, jamais acaba. Então, isso deve trazer segurança para nós. Porque o Pai quer que nós venhamos a descansar em seu amor. De que maneira? Primeiro que, se nós, irmãos, entendermos o amor do Pai, nós vamos entender que este amor, quando o Pai decidiu nos amar, enviando o Seu Filho, e quando nós cremos no Seu Filho Jesus, e na obra do Calvário, o Pai, Ele estava assumindo um compromisso em cuidar de nós. Por quanto tempo? Eternamente. Neste mundo, Ele sabe dos perigos que nós estamos enfrentando aqui. Nós estamos no meio de lobos, no meio de feras, onde a astúcia satânica, ela é muito grande, tentando nos desviar da centralidade de Cristo, colocando em nós doutrinas, regras, mandamentos, e assim que faz. Tudo isso é para tirar o foco de Cristo. Porque Cristo nos libertou para a liberdade. Então, nós devemos estar nessa liberdade, não confunda liberdade com libertinagem. Entende? Então, nesta liberdade de poder amar uns aos outros. Nós temos a liberdade de poder perdoar uns aos outros em Cristo, com o amor dEle. Então, nós temos todo o poder. O poder do amor, o poder maior deste universo é o amor. Então, lembra quando Cristo disse lá, em Mateus 28, 18, Todo o poder é me dado no céu e na terra. Todo o poder. Ele é o amor. Nós temos todo o poder, irmãos, para amar. Nós temos liberdade para amar. Nós não podemos fazer outra coisa a não ser nos amar. Porém, o amor de Deus em nós, como é um amor sacrificial, é um amor também de compromisso, porque quem ama, cuida. E o nosso Pai Celestial, por nos amar tanto, Ele também vai nos corrigir. Hebreus 12, 6, a palavra fala assim, que o Senhor corrija a todos quanto amar. Ele corrige. Então, todo filho que Ele recebe, Ele também açoita. Porque Ele precisa fazer isso. Se nós não somos açoitados, disciplinados pelo Pai Celestial, Nós, então, nós não somos filhos legítimos. Nós somos bastardos e não filhos. Hebreus 12. Isso é um assunto importantíssimo que nós devemos estar atentos. Irmãos, aí o apóstolo Pedro, que sempre desconfiou deste amor de Deus, depois que ele ganhou uma experiência real com Cristo, ele poderia dizer, acima de tudo, porém, tende amor intenso. Essa palavra aqui, intenso, ela significa, é algo que acontece com muita força. É abundância. Este amor intenso é um amor abundante. É o amor de Deus por nós. É o amor que é com muita força. É o amor que, quase como que o amor de Deus, Ele é irresistível. Fico pensando, às vezes, irmãos, Como é que pessoas ainda resistem ao amor de Deus, revelado na pessoa de Cristo? Como que alguém pode resistir ao amor de Deus? Somente quem é louco, e a maioria da nossa população mundial, são loucas. Porque rejeitam este amor que é tão grande. Um amor tão imensurável. Não dá para medir este amor. E, interessante, irmãos, que este amor, é para, em primeiro lugar, nós desfrutarmos dele. É para nós sermos edificados com este amor. É para nós nos lambuzarmos com este amor. Você é amado. Então, nunca se sinta desamado. Você é amado por uma pessoa, muito grande, que é o Pai. E Ele te ama. Provou isso? A gente vai ver depois aqui, no decorrer dos nossos estudos. Então, irmão, tem de amor intenso uns para com os outros. Porque o amor, cobre, multidão de, pecados. Irmãos, o amor, Ele nos ensina, melhor, a verdade do Pai. Ele nos liberta do nosso egoísmo, dos nossos fracassos. Este amor aqui, nos torna, muito produtivos no reino. Porque é amor. Nós temos, uma arma, para derrotar qualquer tipo de inimigo. É o amor. Amando. Como que se derrota os nossos inimigos? Amando eles. Se arrebenta com seus inimigos, quando você os ama. Então, quando tudo vai bem, eu creio que todos nós, sentimos, né? Nós vamos ter dúvida do amor de Deus por nós. Mas, e quando as coisas começam a apertar? Né? E aí? Será que nós vamos duvidar do amor de Deus para conosco? Irmãos, todo problema, toda dificuldade que nós vamos enfrentar, são correções do Senhor, para a nossa vida, para que este amor dEle, possa então, cada dia mais ser formado em nós. É? Ser formado, Ele vai amadurecendo. E o amor aqui, entenda uma coisa, irmãos, quero deixar claro. O amor, ele cobre, ele não encobre, pecados. Deixa eu mostrar para vocês, dois textos. O primeiro deles, abra lá a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Aqui nós temos uma declaração muito interessante, de que o amor, ele, cobre, mas ele não encobra, não encobre. Presta atenção aqui. Provérbios 10, versículo 12. A Bíblia diz assim, olha, o ódio, excita contendas, o ódio, ele excita contendas, mas o amor, ele cobre, todas, as, transgressões, ele cobre, todas. Como é que nós podemos entender isso aqui? Irmãos, quando diz, que o amor, cobre multidão de pecados, Deus não está aqui, afiançando para nós, fazermos coisas erradas, não é, esse sentido aqui, estão me compreendendo? No sentido de que, você vai errar contra mim, eu vou errar contra você, mas o amor de Deus, ele cobre, tudo isso. O amor de Deus, está acima de, todas as nossas, desventuras, porque o amor dele, é um amor, sacrificial, é um amor pleno, é um amor completo, é um amor que não tem, nenhuma deficiência, então, esse aqui, é o sentido, do amor, né? Então, irmãos, vamos avançar aqui, no nosso, estudo? Acima de tudo, porém, tem de amor intenso, uns para com os outros, porque o amor, cobre, multidão de pecados, evidentemente, esta passagem, não está ensinando, que devemos, esconder pecados, ou crimes, dos outros, no sentido, de defender, atos ilícitos, ou proteger criminosos, não é esse sentido, aqui de cobrir, porque, Deus é justo, e toda injustiça, tem um preço a ser pago, né? Um tempo atrás, estava pregando, numa penitenciária, é muito fácil, você conhecer, aqueles que são, filhos de Deus, e aqueles que não, são filhos de Deus, os filhos de Deus, que creram, de fato, embora, era um, rapaz, que tinha, matado, a sua mãe, ele falou assim, para mim, olha, Cláudio, logo no início, começamos a pregar, para ele, eu mereço, o inferno, porque, eu matei, minha mãe, ele, era um viciado, em drogas, e, ingeriu drogas, e a mãe, começou a falar com ele, ele não sabe como, esfaqueou a sua mãe, e ela veio a falecer, e depois, ele caiu em si, não fugiu, foi preso, e, foi condenado, pena máxima, trinta e poucos anos, de reclusão, estava no penitenciário, e nós fomos, pregar, para, para aquele, rapazes ali, e ele apareceu, e falou, olha, para mim, não tem mais perdão, e, eu matei minha mãe, e eu, ele estava, totalmente, transtornado, desnorteado, falei, meu amigo, ele contou toda a história, depois eu falei assim, olha, tem uma pessoa, que veio, para te perdoar, quem é essa pessoa? não tem, não tem, não tem como, tem sim, Jesus Cristo, ele veio, para lhe dar, uma nova vida, para trocar o seu coração, por um novo coração, ele disse, que, todo pecado, que os homens cometerem, ser lhe-á perdoado, agora, você, pode não ser perdoado, se você resistir o Espírito, esse é um pecado mortal, mas, será mesmo, falei, vamos estudar a palavra, abra sua Bíblia, mostramos os textos, lemos com ele, ele estava, tão assim, dentro de uma masmorra, infernal, preso, com as algemas invisíveis, que quando, o Evangelho, desceu para o seu coração, aquela lágrima, desceu dos seus olhos, aquela alegria, de poder ter crido em Cristo, fala, puxa vida, que Deus maravilhoso, é muito amor, e a partir daí, ele falou o seguinte, olha, eu quero cumprir, minha pena aqui, mas eu sou liberto em Cristo, Cristo é a minha vida, meus irmãos, que maravilha que foi, que precioso, é saber que um assassino, um matricida, Deus, pelo seu amor, consegue perdoar, mas, o mundo aí não perdoa, o mundo tem que condenar, tem que ter pena de morte para ele, mas, ele creu, que foi incluído no corpo de Cristo, e ali ele perdeu a sua velha vida, ganhou a vida de Cristo, Cristo o perdoou, diferente, ele falou, eu quero ser agora aqui, nessa penitenciária, uma benção, para os meus colegas, e ele falava ali, irmãos, eu fiquei tão triste, porque, fiquei ali, um ano, ministrando aquela penitenciária, depois ele foi transferido, para bem pertinho, da cidade dele, e ele falou para mim o seguinte, olha, eu tive informação, né, que a minha pena, ela foi reduzida, porque eu estou tendo bom comportamento, e, eu não sei porquê, mas, era 30, então eu vou ficar recluso, 10 anos, falei, meu irmão, que benção, ai, mas, eu queria ficar os 30 anos aqui, para ajudar, os que chegam aqui, tudo quebrados, arrebentados, eles estão aqui, hoje, Cláudio, porque eu sei, porque, eles foram rejeitados, não foram amados, e eles precisam saber, que Deus os ama, que maravilha, alguém que entendeu o amor do pai, recebeu o amor do pai, foi liberto, é o irmão em Cristo Jesus, que maravilha, você poder entrar no céu, e encontrar lá, aquele que era, o maníaco do parque, que era um bandido, um assassino, um estuprador, ele é um irmão querido, porque ele tem confessado, a sua morte e a sua exceção com Cristo, que maravilha, irmãos, a especialidade de Jesus, pelo seu amor, é vir buscar bandido, gente que não presta, mas, ele não vai cobrir, aqui, essa questão de proteger, cada um desses bandidos, tem a sua pena sim, mas se crer no Senhor, é liberto, mas tem as consequências, quais são as consequências? Ficar recluso, para pagar a sua pena, porque existem leis, que precisam ser cumpridas, o foco desta passagem, é claramente, naquilo que tange a vida pessoal, e eu devo amar o meu próximo, ao ponto de cobrir, ou seja, esquecer, e evitar espalhar, aquilo que ele fez contra mim, este texto, não está dizendo, que devemos então, fazer vista grossa de pecado, não é isso irmãos, o próprio Senhor, nos ensinou, das consequências, de pecado, não arrependido, em Lucas 13, 3b, diz assim a palavra, se porém, não vos arrependerdes, todos, igualmente, pereceis, o contexto aqui, é a morte dos galileus, que Pilatos misturou, com o sacrifício, que eles faziam, e também da torre de Siloé, que caiu, então o discípulo falou o seguinte, olha, aqueles, aqueles galileus, que morreram, né, que Pilatos, então eles ofereceram o sacrifício, e Pilatos, os matou, e pegou o sangue deles, né, e misturou lá, etc, então, porque eles eram mais pecadores, Jesus disse, não, todos, todos, se porém, não vos arrependerdes, todos, igualmente, perecereis, ah, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não me prostituo, ah, então eu sou, eu sou um filho de Deus, não é filho de Deus, você é a pior tranqueira que tem, porque é mais fácil Deus, salvar uma pessoa, que se considera ruim de fato, como os bonzinhos, os bonzinhos, eles se bastam na sua própria bondade, eles são um puro, diz a palavra, aos seus próprios olhos, eles se acham salvos, como que Deus vai salvar alguém, que se acha, acima, de Deus, é, mas, se, não vos arrependerdes, todos, igualmente, perecereis, irmãos, quando fala aqui, se porém, não vos arrependerdes, quem concede o arrependimento para nós, é Deus, Romanos capítulo 2, versículo 4, abra lá, veja aqui, aqui, vai mostrar que, é a bondade de Deus, mas aqui no grego, essa palavra bondade, está relacionado ao amor, ao amor de Deus, Romanos, capítulo 2, versículo 4, é algo que nós, não podemos desprezar, se Deus, pede para nós, nos arrependermos, é porque, Ele nos concede, o seu arrependimento, porque Ele nos ama, Romanos 2, 4, a palavra de Deus, diz assim, olha, ou desprezas, a riqueza, da sua bondade, a palavra bondade, aqui, é do seu amor, bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando, que a bondade de Deus, é que te conduz, ao arrependimento, quando nós, nos arrependemos, é porque, Ele vai nos conduzir, ao arrependimento, estão me compreendendo irmãos, em Atos, capítulo 5, volta aqui um pouquinho, Atos capítulo 5, vamos ler alguns versículos aqui, os versículos, o 30 e o 31, Atos, dos apóstolos, capítulo 5, versículo 30 e 31, nós sabemos que, o filho foi enviado, por amor, ele morreu na cruz, por amor, ressuscitou, e veja o que aconteceu aqui, Atos 5, 30 e 31, o Deus, de nossos pais, ressuscitou a Jesus, a quem vós matasteis, pendurando no madeiro, Deus, porém, com a sua destra, o exaltou, a príncipe salvador, a fim de conceder, a Israel, o arrependimento, e a remissão, de pecados, percebe, é Deus, é Deus, que concede, o arrependimento, aí, eu preciso me arrepender, você precisa, e deve se arrepender, e viver uma vida, de arrependimento, mas, nunca se esqueça, que é Deus, quem concede, para mim, e para você, o arrependimento, então, com o arrependimento dele, nós podemos nos arrepender, voltando-se para ele, é, que lindo, irmãos, então, não adianta, vocês colocaram, uma posição melhor, do que os outros, nós, todos nós, nascemos pecadores, uma natureza, adâmica, mas, Cristo veio, e trocou essa natureza, nos incluindo, na sua morte e ressurreição, para vivermos, uma vida, de amor, felizmente, a vida cristã, de muitos, parece, um ritual vazio, e se não temos certeza, do amor de Deus, nos momentos, em que, mais precisamos, está na hora, de entender, o significado, do amor divino, o amor divino, é profundo, você nunca, vai encontrar, o pé, deste amor, não dá pé, é muito profundo, muito profundo, às vezes, a gente vai, pula, dentro de um rio, e você, não consegue, relar, teu pezinho, lá embaixo, assim, o amor do pai, você pula, naquele oceano, do amor, você nunca, vai encontrar pé, porque ele é, tão profundo, um amor, profundo, o amor divino, ele é, ele é profundo, ele é libertador, sem limites, e, imposições, o que, que ele impôs, para que você, fosse salvo, nada, ele, ele te amou, né, você sabe, quanto é amado, por Deus, já, já parou, para pensar nisso, um dia, senta, num banquinho, na tua casa, no sofazinho, sem ninguém, desliga tudo, e começa a pensar, o quanto Deus, te ama, que você, vai ter uma segurança, tremenda, o grande desafio, nesta jornada, é aprender, que nem sempre, o que desejamos, é o melhor para nós, ainda que no momento, possa parecer, em seu caminho, até a crucificação, Jesus nos ensinou, uma lição, muito valiosa, ele poderia ter solicitado, aos anjos, que o libertassem, mas, preferiu confiar, nos planos de Deus, e se entregou, ao desejo, do pai, então, Jesus, ele veio para morrer, numa cruz, irmãos, e Jesus, poderia voltar, para a glória, sem ter ido, para a cruz, porque, aqui nesse versículo, nós vamos ler agora, em Lucas 9, 51, vai mostrar, que chegou o tempo, dele voltar, para o céu, e ele poderia voltar, para o céu, sem morrer, numa cruz, então, ele disse para o pai, lá no Getsemane, pai, se possível for, se tiver uma outra maneira, de eu salvar, os pecadores, sem me apartar de ti, eu quero isso pai, mas se não tiver jeito, eu estou aqui pai, faça-se a tua vontade, não a minha, então, Jesus, chegou o tempo dele, ser assunto aos céus, de voltar para a glória, por isso que céu, irmãos, nós muitas vezes, pregamos o evangelho, de uma forma, tão distorcida, você tem que crer em Jesus, para ir para o céu, você não vai para o céu, céu não é um lugar, para onde a gente vai, é um lugar, para onde a gente volta, nós estávamos nele, desde a fundação do mundo, saímos dele, ele nos fez, então, o céu, é um lugar, de volta, nós vamos voltar para lá, então, veja aqui, Lucas 9,51, a palavra diz assim, e aconteceu que, ao se completarem, os dias, em que devia, ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante, a intrépida resolução, de ir para Jerusalém, percebe aqui, então, completou os dias, ele tinha que voltar, mas irmãos, ele manifestou, no semblante, uma intrépida resolução, ele tomou a iniciativa, de ir para Jerusalém, ir para Jerusalém, fazer o que irmãos? ali, ele iria consumar, uma obra, perfeita, que nos libertaria, do nosso pecado, por isso que ele disse lá, em Lucas 9,41, fixai, nos vossos ouvidos isso, abra lá irmãos, Lucas 9, versículo 44, e 45, aqui irmãos, ele nos chama, muito a nossa atenção, ele quer que a gente, fique fixado nisso, que não venhamos, tirar os olhos, disto, porque irmãos, isso aqui para nós, é tão importante irmãos, então Jesus, o Senhor Jesus, ele pediu, para que nós, fixássemos isso, em nossos ouvidos, fixe bem, ele disse assim, Lucas 9,44, fixai, nos vossos ouvidos, as seguintes palavras, preste atenção aqui, que palavras, que ele quer, que a gente fixe, em nossos ouvidos, o filho do homem, está para ser entregue, nas mãos dos homens, claro, que aqui, ele está falando, da sua morte e ressurreição, em Jerusalém, mas, veja a reação dos discípulos, eles porém, não entendiam isto, e foi-lhes, encoberto, para que, o não compreendesse, e temiam, interrogá-lo, a esse respeito, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, lá em 2 Coríntios 4, 3 e 4, ele fala assim, se o nosso evangelho, ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, os quais, o Deus deste século, cegou, o entendimento, dos incrédulos, para que não lhe resplandeça, a luz, do evangelho, da glória, de Deus, na face, de Cristo, este evangelho, ainda está encoberto, é o evangelho do amor, porque, Paulo diz em Romanos 1, é o evangelho, de seu filho Jesus, e todo o amor, de Deus, está na pessoa, de Cristo, mas irmãos, que texto lindo, esse aqui, quando completou os dias, que ele devia ser assunto ao céu, ele manifestou, na sua face, no seu semblante, uma intrépida resolução, de ir para Jerusalém, para morrer, por mim, e por você, e, fazer você, participar, da sua morte, da sua ressurreição, queridos irmãos, Deus, quando formos capazes, de entender, que Deus, não espera, que sejamos perfeitos, nem acredita, que precisamos, nos esforçar, para sermos, dignos de sua graça, estaremos, mais preparados, para provar, a alegria, de nos sabermos, aceitos, e amados, por ele, por favor, não se esforce, para tentar, agradar a Deus, Deus, ele quer que você, se agrade dele, quer que você, se delicie, no amor dele, ah, nós temos que fazer, porque, peraí, primeiro, desfruta do seu amor, primeiro, esteja com ele, esteja, ali, aos pés de Cristo, porque você foi aceito, não, por nada, do que você fez, mas, por aquilo que Cristo fez, e por aquilo que Cristo fez, Deus, se agrada de você, porque você, creu naquele sacrifício do filho, entende, Efésios 1,6, vai dizer o seguinte, olha, para louvor, aí, glória da sua graça, pela qual, nos fez, agradáveis a si, no amado, irmãos, parou para pensar aqui, glória da sua graça, pela qual, Deus, né, nos fez, Deus nos fez, aprecia a palavra, ele nos fez, agradáveis, a ele mesmo, em Cristo, ai, achei o segredo, é Jesus, no coração, porque, irmãos, nós falamos, algum tempo atrás aqui, sobre o prazer de Deus, lembra, que Deus, a palavra, tem lá, o Éden, lembra, lá em Gênesis, né, tinha o Éden, só que no Éden, Deus, criou o jardim, e colocou no Éden, no jardim, o homem, Éden, segundo, o hebraico, significa, prazer, satisfação de Deus, então, no Éden, não era o jardim do Éden, no Éden, Deus criou o jardim, e colocou o homem ali, no jardim, então, Deus, tinha prazer, no homem, porque o homem, estava no jardim, estava o Éden, Éden, é o prazer de Deus, e o homem, estava ali, no jardim, então, Deus, tinha prazer, no homem, porque, Éden, é lugar de prazer, por isso que, Cantares, vai dizer o seguinte, Salomão, figura de Cristo, falando para a sua noiva, jardim fechado, és tu, querida minha, noiva minha, esse jardim, que foi perdido lá, no Éden, porque, quando o homem pecou, Deus tirou o Éden, do jardim, ficou o jardim, mas o jardim, sem Éden, Deus não tem nenhum prazer, porque Deus não tem prazer, no pecado, agora, irmãos, quando Cristo, se fez carne, quando Ele é batizado, lá no Jordão, quando Ele sai das águas, o Espírito Santo, em forma corporal de uma pomba, pousa sobre Ele, então, a gente pode ouvir aquela voz do Pai, este é meu Filho amado, nele, eu tenho todo o meu prazer, onde é que está o nosso Éden? No Senhor Jesus, então, quando Cristo é a nossa vida, o Pai tem prazer no Filho, nós somos, hoje, o Éden do Pai, porque temos Cristo, e o Pai, tem o Seu prazer, nos filhos, Ele fala isso pra nós, lá no Salmo, 16, versículo 3, quanto aos santos, que há na terra, são eles, os notáveis, nos quais, eu tenho, todo o meu prazer, por quê? porque o Filho habita em nós, irmãos, o prazer do Pai está no Filho, e o Filho está em nós, o Pai tem prazer em mim e você, você está me entendendo isso? Isso é glorioso demais, isso é muito profundo, irmãos, é o amor de Deus escancarado, para nós, que maravilha é isso? então Ele quer que a gente se deleita neste amor, no amor dEle, ah, o nosso Senhor é tão maravilhoso, temos que conhecê-Lo, temos que amá-Lo, viver nele, Paulo falava, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, porque eu sei quem tenho crido, Ele é o amado da minha alma, eu sou escravo por amor a Ele, andeis em amor, amai-vos uns aos outros, olha pra Ele, olha pra Ele, o problema é que nós olhamos para os nossos defeitos, mas o amor Ele cobre, multidão de pecados, irmãos, então, preste atenção aqui, Ele nos fez agradáveis a Ele mesmo, mas no amado, então, se você tem Cristo, e por causa de Cristo, você é aos olhos do Pai, aos olhos do Seu amado, Seu amado Senhor, a coisa mais cativante, que existe neste universo, saiba disso, não esqueça disso irmão, se você tem Cristo no seu interior, se você já creu que está crucificado com Cristo, se esquece a sua vida, você é a pessoa, aos olhos do Pai, que mais o cativa em todo este universo, você, porquê? porque o Filho, habita no seu interior, e o Pai, se delicia em você, abra, tem um texto, muito precioso, Isaías, capítulo 62, queridos, o Senhor se delicia em ti, Isaías 62, vou ler aqui, a partir do versículo 3, olha irmãos, aprecia isso, Isaías 62, versículo 3, a palavra fala assim, olha, Isaías 62, versículo 3, serás, uma coroa de glória, na mão do Senhor, um diadema real, na mão do teu Deus, você, agora, olha o versículo 4, irmãos, presta atenção, presta atenção aqui, não se distraia, nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará, jamais desolada, mas chamar-te-ão, minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor, se delicia em ti, e a tua terra, se desposará, agora, veja os cinco irmãos, porque como o jovem, desposa a donzela, assim teus filhos, se desposarão a ti, como o noivo, se alegra da noiva, assim de ti, se alegrará o teu Deus, você entende irmãos, que coisa preciosa, se entende o que é o amor do Pai, por cada um de nós, ai irmãos, como que a igreja, não pode ser, uma igreja avivada, avivada pelo amor, hoje o povo, quer um avivamento, diferente, e de bagunça, e de trupé, e de reteté, e de emocionalismo, emocionalismo, não, Deus, ele vai mostrar o amor dele, para nós, na intimidade, no silêncio, no recôndito, vocês quando orar, entram no quarto, fecham a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, teu pai, que vem em secreto, te recompensará, porque ele te ama, Deus é louco por você, como que, a gente vai compreender, este amor, que deu o seu filho, para morrer em uma cruz, por nós, e nos fez participantes, dessa morte, nos fez santos, o que é isso? Ter a natureza dele, você tem a natureza de Deus, no seu interior, somos participantes, da natureza divina, ai irmãos, Sofonias 3,17, fala que o Senhor, se delicia em ti, se regozija em ti, com alegria, que Deus que nós temos, nós não compreendemos ele, nem o amor dele, então, quando esse amor de Deus, o atingir, você descobrirá, que não há nada, mais poderoso, em todo o universo, o amor, é maior, que seus defeitos, seus pecados, suas decepções, seus sonhos, e até mesmo, seus medos, Deus sabe, que quando você provar, a intensidade, de seu amor, sua vida, será para sempre, transformada, o Senhor, nos ama, mais do que a nós mesmos, nada pode vencê-lo, e nada além, do amor de Deus, poderá lhe dar, eterna segurança, o amor de Deus, por nós, nos deixará, para sempre, protegidos, como é que nós sabemos disso, vamos ler aqui, apenas dois versículos, Romanos 8, 38, 39, nova palavra, fala assim, porque, eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer, outra criatura, poderá, separar-nos, do amor de Deus, que está em Cristo, Jesus, nosso Senhor, o que que pode nos separar, deste amor mais irmãos, fomos unidos a Cristo, você pode crer, essa palavra, aleluia por isso, vocês entendem, porque cristianismo, é louvor apenas, é festa, é celebração, éramos pecadores, íamos, estávamos no inferno, mas Cristo veio, e nos tirou, deste tremedal de lama, e nos colocou sobre a rocha, e nos firmou os passos, fomos arrancados do mundo, e plantados em Cristo, nele erradicados, criamos raízes em Cristo, é, então por isso, nós produzimos fruto, e o primeiro fruto, em nós, a ser produzido, é o amor, o fruto do Espírito, é amor, paz, alegria, meus irmãos, onde que nós fomos colocados, e claro, que o contexto, deste Romanos 8 aqui, ele já começa dizendo o seguinte, Romanos 8, agora porém, nenhuma, condenação, há, para aqueles, que estão, em Cristo Jesus, nenhuma, aí depois ele fala, se não há nenhuma, então, aqui você tem que ter, uma convicção, eu estou, bem certo, eu estou, bem certo, você tem essa certeza, irmão, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá te separar, do amor de Deus, que está em Cristo, coisas do presente, às vezes a gente se preocupa, tanto com o presente, como é que vai ser isso, nada pode nos separar, nós somos dele, pertencemos a ele, é, então não temas as coisas, que você tem que passar, tudo tem um propósito, essas coisas, que você tem que passar, talvez está passando, ou vai enfrentar, tudo isso, vai ser benção, na sua vida, tudo isso, vai cooperar, para o bem, daqueles que amam a Deus, tudo isso, para nós é vitória, agora, que vem para nós, é só benção, ainda que sejam, muitas vezes, tribulações, sofrimento, dores, mas tudo isso, para nós é benção, as verdadeiras, e autênticas, genuínas, benços de Deus, elas chegam até nós, disfarçadas, em caixinhas de tribulação, agora, a nossa atitude, diante da tribulação, é que vai determinar, que tipo de Cristo, nós queremos, reclamação, murmuração, significa, que nós não entendemos, nada do amor do Pai, agora, se Cristo, é a nossa vida, irmãos, Ele disse, que irá, pelejar, as nossas guerras, Ele que irá, ser a nossa vanguarda, Ele que vai lutar, as nossas guerras, então, vem um problema, vamos virar as costas, para o problema, nos prostrar, diante do Senhor, como faziam, os irmãos do passado, os inimigos, viam, eles se prostravam, diante do Senhor, e o Senhor, batalhava, a guerra deles, e não perdeu nenhuma, vocês entendem, irmãos, deixa eu mostrar, para vocês aqui, essa verdade, abrem, Êxodo, capítulo 14, Êxodo, capítulo 14, vamos ler aqui, uns dois versículos, apenas, para ilustrar, essa verdade, Êxodo 14, aqui, irmãos, o contexto, é que quando, o povo de Israel, chegou, diante do Mar Vermelho, não tinha como passar, Mar Vermelho, eu creio que a maioria, não sabia, nem nadar, e de repente, eles olharam para trás, alguém gritou lá, olha, os carros de faraó, seus exércitos armados, vêm para nos destruir, muitos ali, começou a murmurar, Senhor, Moisés, não seria bom, nós ter morrido, lá no Egito, agora, o Senhor nos trouxe aqui, para morrer nesse deserto, diante desse mar, aí então, versículo 12, 14 e 12, não é isso, o que te dissemos, no Egito, deixa-nos, para que sirvamos, os egípcios, pois melhor nos fora, servir aos egípcios, do que morrermos, no deserto, agora veja, que Moisés respondeu, para aquele povo, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aqui é Taivos, e vede o livramento, do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios, que hoje, vedes, nunca mais, os tornareis a ver, o Senhor, pelejará por vós, e vós, vos calareis, irmãos, quem pode vencer, o nosso Senhor? Ninguém, então, se Ele vai pelejar por nós, pode ter certeza, a tua vitória, ela é certa, ela é certa, porque Ele te ama, Ele te ama, então, vamos avançar um pouquinho mais aqui, então, irmãos, num, mas no sentido prático, é incrível, é incrível, como poucos cristãos, vivem na segurança desse amor, por quê? Porque, dois mil anos, de tradição religiosa, nos contaminaram, com uma ideia equivocada, de que o amor de Deus, é algo que precisamos conquistar, não, não é nada disso, Paulo fala, lá em Filipenses 3,12, que, é o amor de Deus, quem o conquistou, não é nós, querendo conquistar o amor de Deus, aí nós vamos viver, pelas obras, tem que ser bonzinho, tem que fazer coisas boas, para que Ele, não, muito pelo contrário, quando nós pensamos assim, nós não conhecemos, o seu amor, entende? Se fizermos, o que o agrada, Ele nos ama, caso contrário, Ele se afasta, e muitos pensam assim, e abandonar essa ideia, não é fácil, ao nos dar, seu filho como presente, o Pai mostrou, que, não está em busca, do trabalho, de escravos fiéis, Ele, provou o seu amor, nos amando, entregando o seu filho, para morrer numa cruz, Romano 5,8, a palavra fala assim, mas Deus, prova o seu próprio amor, para conosco, pelo fato, de ter Cristo, morrido por nós, sendo nós, ainda pecadores, hoje somos santos em Cristo, mas, Ele provou o seu amor, o filho morreu, queridos, em João 15,13, Jesus fala assim, ninguém, tem maior amor, do que este, de dar a sua própria vida, em favor dos seus amigos, nós éramos pecadores, Ele nos chamou de amigos, nós éramos inimigos, por causa do pecado, porque alienação, separação, é um problema nosso, nós, por causa do pecado, nascemos separados de Deus, mas, Ele amou os seus inimigos, chamando-nos de amigos, ninguém, tem maior amor, do que este, de dar a sua vida, pelos seus amigos, João 15,13, né, e o Senhor, não teve, para conosco, afetividade, Ele teve amor, não precisa, ler mais, se você ler depois, na sua casa, Deuteronômio 7, versículo 7,8, a palavra fala que, o Senhor, não vos teve afeição, entende, Ele, vos, amou, não afeição, afetos, porque afetos, é coisa nossa, afetividade, mas o Senhor, o amor dele, é o amor, ágape, o amor incondicional, o amor sacrificial, é um amor eterno, um amor que não se acaba, um amor que não se dissolve, Paulo fala em 1 Coríntios 13, o amor jamais acaba, você é amado de Deus, a não ser que você não perceba este amor, a não ser que você não seja um receptor deste amor, e quanto mais você abre o seu coração, este amor começa a inundar a sua vida, inundar o seu coração, começa a transbordar, aí você é um amor de pessoa, irmãos, é gostoso, você poder desfrutar, do amor dos irmãos também, quando esse irmão ou essa irmã tem a vida de Cristo, é gostoso, é incomparável, mas Deus prova, não é? Ah, mas tem a lei, a lei irmãos, ela foi dada, porque Deus nos ama, a lei foi dada, para nos convencer, de que nós somos pecadores, mas quando cremos em Cristo, Romano 5, 5, 20, vai dizer o seguinte, a lei foi dada, para que avultasse, o pecado, aumentasse, para mostrar, que nós não temos condições, mas ele continua dizendo, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, percebe? a importância deste amor, irmão, este amor cobre, toda a lei e os profetas, para vocês terem uma ideia, hoje em dia, o medo, enche muito as igrejas, do que o amor, é ou não é? na base das ameaças, olha, você vai para o inferno, não, irmão, isso enche a igreja, deixa as pessoas amarradas, né? Mas, porque elas são escravizadas, de pastores, de denominações, porque não conhecem o amor de Deus, quando conhecem este amor, elas são libertas, pelo amor, o amor de Deus, está em Cristo, então ele pode dizer, lá em João 8, conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, libertará de homens, vai libertar das garras da religião, de regras, não pode, é isso, aquilo, não, somos libertos pelo amor em Cristo, estão me entendendo? em nossos dias, o medo está presente, o tempo todo, o medo é tão poderoso, que quase todas as instituições humanas, o usam de várias formas, para manter as pessoas sob controle, ou seja, escravizadas, o medo escraviza, por que você não vai lá, não, porque eu tenho medo, por que você, medo, 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 é? Num mundo decadente, o medo, é o único meio, de controlar, a sociedade, mas graças ao Senhor, o seu amor, nos dá, plena segurança, e também, podemos colocar aqui, o amor de Deus, nos dá, plena vitória, vamos ler, primeiro a João 4, versículo 18, que diz assim, no amor, não existe medo, antes, o perfeito amor, lança fora o medo, ora, o medo, produz tormento, logo, aquele que teme, não é a perfeição, abençoado, no amor, irmãos, observa aqui, que o perfeito amor, lança fora o medo, o que é perfeito amor? O que é perfeito amor? Qual perfeito amor, que é esse? Deus é o que? Amor, ele é perfeito, então, Deus habitando em nós, nós temos Cristo, temos Deus, Deus é perfeito, então, perfeito amor, perfeito amor, hoje, nós não tínhamos o perfeito amor, hoje, nós temos, quando cremos em Cristo, o perfeito amor, esse perfeito amor, ele lança fora o medo, porque papai habita em mim, e papai cuida de mim, e papai é o todo poderoso, e papai ele me ama, ele me protege, sobre as minhas asas, eu vou esconder vocês, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, Onipotente, descansará, então, o perfeito amor, lança fora o medo, ter medo de quê? Vocês entendem que eles, irmãos, passados, eles morriam por causa de Cristo, hoje as pessoas podem morrer até por causa da religião, podem morrer até por causa da igreja, mas, por Cristo, pode ser que pelo bom, alguém o ouse até morrer, mas irmãos, por ele, vocês estão dispostos, a morrer por ele? Começa a pregar o Evangelho então, que tem um risco de morte, nas suas costas, é, graças ao Senhor irmãos, que, esse verbo aqui, mostra que Deus, está falando, claramente sobre, intimidade, e a segurança de uma amizade, construída, no amor, e na segurança, quanto mais intimidade, mais segurança você, vai ter, quando este amor, enche, enche o nosso coração, não sobra lugar, para mais nada, nem para, egoísmo, não sobra lugar, mais para ódio, para rancor, para orgulho, seu coração, está cheio do amor de Deus, o que mais vai entrar ali? Mais nada, é, queridos, lembra o texto de Romano 5,5, a palavra fala assim, que, o amor de Deus, é, derramado, em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi dado, o amor de Deus, ele não vem, em conta gotas, ele é derramado, em nosso coração, pelo Espírito, que nos foi dado, que maravilha, de amor, que maravilha, de amor, então irmãos, vamos avançar um pouquinho mais aqui, só que este amor aqui, precisa ser aperfeiçoado, em nós, é, depois vocês podem ler, João, 14,12, 1 João, capítulo 4, versículo 12, que vai mostrar, como que este amor, é em nós, aperfeiçoados, quanto mais você ama o Senhor, mais você vai amar o seu irmão, você amando o seu irmão, mais o amor dele, é em você, aperfeiçoado, está me compreendendo irmãos? Não vejo, o medo presente, na pregação de Jesus, a seus seguidores, com certeza, ele e os autores, do novo testamento, nos alertaram, para a, destrutividade do pecado, e as consequências, que recaem, sobre aqueles, que desprezam, sua oferta de salvação, mas Jesus, não usou o medo, para persuadir, as pessoas, a segui-lo, o medo, embora seja, uma maneira, eficiente, de dominar as pessoas, essas estratégias, raramente, despertam, paixão, e crescimento espiritual, mas, o que nos traz, segurança, é o amor, eterno, de Deus, como esse, extraordinário, versículo, que diz assim, de longe, se me deixou, ver o Senhor, dizendo, com amor eterno, eu te amei, por isso, com benignidade, te atraí, olha essa expressão aqui, com amor eterno, eu te amei, um amor, que não se acaba mais, hoje, nós colocamos, na rede social, uma frase, daquele irmão, Filipe Ansei, que diz assim, não há nada, que você possa fazer, para que Deus, possa te amar mais, e não há nada, que você possa fazer, para que Deus, te ame menos, Deus, Ele te ama, do jeito que você é, não queira se mudar, é, fique sendo, aquilo que você é mesmo, né, então, se tiver que mudar, Ele vai mudar você, problema, que nós queremos mudar as pessoas, né, deixa Ele fazer, essa obra, Ele não vai nos desamparar, Salmo 9,10, fala, os que conhecem o teu nome, vão te buscar, confia, o Senhor não vai desamparar, jamais, né, lá em, aquele texto de, Hebreus 13,5, que Ele nunca vai nos deixar, jamais vai nos desamparar, né, lá em, Gênesis 28,15, é, Ele falou lá, para Jacó, que Ele nunca iria desamparar Jacó, Jacó era um suplantador, era um enganador, era um enrolão, mas Deus, nunca deixou de amá-lo, e Deus mudou, a vida de Jacó, em Israel, né, muitos, por não, desfrutar, do amor de Deus, muitas vezes, procuram seus defeitos, e falhas, imaginando que são eles, ou seja, os defeitos e as falhas, que podem justificar, o que consideram, indiferença de Deus, não é nada disso, por favor, nunca pensa isso, que você é fraco, falho, então, acho que Deus, não está mais aqui, se preocupado comigo, não, pensa assim, que Deus não é assim, Deus é amor, Ele te ama incondicionalmente, não fica querendo achar defeito em você, fala em você, que, acho que Deus vai te amar menos, não, Ele te ama, incondicionalmente, é, mas, lembre-se que Deus é amor, Ele te ama incondicionalmente, a maior prova de seu amor, por você e por mim, está na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morreu, Ele nos fez participar da sua morte e ressurreição, e com isso, foi abertas as portas do amor de Deus, um amor tão vasto e seguro, que não pode ser desafiado, nem em nossos dias mais tristes, 1 João 3,1 diz assim, Vede que grande amor nos tem concedido, o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo, entende aqui, vede, olha o tamanho do amor, que Ele nos tem concedido, vede que grande amor, este amor é do tamanho do Cristo, quando foi anunciado para aqueles pastores, eis que eu vos trago boas novas, de grande alegria, que será para todo o povo, é que vos nasceu hoje, cidade de Davi, Jesus, o Cristo, que lindo irmãos, então aqui irmãos, olha que coisa mais preciosa, mais linda, é, tanto amor que, temos que aprender a desfrutar desse amor aqui, ser inundado por este amor, né, a palavra fala em Hebreus 2,9, que por amor Ele provou a morte por cada um de nós, que Deus maravilhoso é esse, Ele provou a morte, né, quer ver, deixa eu mostrar para vocês um texto aqui, vamos lá para Isaías 63, 63, versículo 15 e 16, 63 de Isaías 15 e 16, eu sei que, quem aqui conhece Abraão, será que Abraão nos conhece, Abraão nos conhece, é, somos filhos de Deus, nós vamos conhecê-lo um dia, se Deus quiser, mas, observa aqui irmãos, Isaías 63, versículo 15 e 16, atenta do céu, e olha da tua santa morada, da tua santa e gloriosa habitação, onde estão, o teu zelo e as tuas obras poderosas, a ternura do teu coração, e as tuas misericórdias, se detém para comigo, mas tu, és nosso pai, ainda que Abraão, não nos conhece, e Israel, não nos reconhece, tu ó Senhor, és nosso pai, nosso Redentor, é o, é, nosso pai, nosso Redentor, é o teu nome, desde a antiguidade, irmãos, que lindo é isso, sei que, não dá para a gente comentar, muito aqui, nosso horário, já está um pouco estourado, mas tem tantas lições, para a gente extrair daqui, Jeremias 3,19, como que, parecido com isso aqui também, mas muito lindo, o versículo lá irmãos, mas, todos aqueles que receberam, este amor, sabe o que aconteceu com eles? João 1,12 fala assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, de serem chamados, filhos de Deus, é o poder do amor, que nos torna, filhos, veja que grande amor, porque ali, fala assim, que não, é o poder do evangelho, o evangelho é o poder do amor, o evangelho é o poder de Deus, ele amou, ele se entregou na morte, e morte de cruz, então, veja que grande amor, nos tem concedido o pai, então, ele nos amou, nos amou, e nos tornou, pelo poder do amor, filhos, mas a todos, quanto receberam, este amor, deu-lhes o poder, de serem feitos, filhos de Deus, a saber, os que creem, estão unidos, a ele, no seu nome, na sua pessoa, o Senhor Jesus, convidou todos, ao seu redor, a se aproximarem, de um Deus, que os amava, plenamente, e a que se entrassem, num reino, mais rico, do que qualquer, outro, reino, deste mundo, qual reino, que é esse? Colossenses 1, 13, vai mostrar, qual é este reino? Ele, nos libertou, do império, das trevas, e nos, transportou, para o reino, do filho, do seu amor, nós fomos, tirados das trevas, do pecado, fomos, transportados, para o reino, que reino que é esse? Do filho, do seu amor, o que que tem, neste reino lá? Primeiro, temos o pai, temos o filho, temos o Espírito Santo, o que que constitui, esse reino? O reino de Deus, não é comida, nem bebida, mais justiça, paz, e alegria, no Espírito Santo, este é o reino, no qual nós somos inseridos, este é o reino, que está dentro de nós, é? O ensino de Jesus Cristo, não foi, aproxime-se de Deus, ou você arderá, no inferno, e sim, o reino de Deus, se aproximou de você, e você pode participar dele, o amor de Deus, vai além do pecado, e dos defeitos, na esperança de que, em algum momento, todas as pessoas, acabem, sabendo, quantos são amadas, vamos ler o último texto aqui, 1 João 4,16, a palavra fala assim, e nós conhecemos, e cremos no amor, que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele, aleluia, vamos orar irmãos, pai, obrigado, pelo teu ensino, obrigado, por nos fazer enxergar, mais um pouquinho, pai, nesse dia, tão glorioso, tão marcante, para as nossas vidas, o quanto, tu nos ama, esse teu amor, pai, nos dá, tanta segurança, este amor, nos envolve, de uma maneira, que, nós não temos, para onde ir, pai, porque, este amor, a essência, é o próprio Senhor, oh pai, muito obrigado, pai, nós temos vontade, de chorar de alegria, porque este amor, nos envolveu, de tal maneira, nos mostrou, toda a sua realidade, nós estamos, nele, em teu filho, Jesus Cristo, ele é o amado, da nossa alma, pai, e muda o nosso coração, do teu amor, para que possamos, amá-lo, e obedecer a ti, em nome de Cristo, nós oramos, amém.